Música Primeiro e último nome? José Pinto Então e o que é que tu vais cantar esta noite aqui? Uma música de LCD Sound System New York I Love You But You're Bringing Me Down Lucas Fargo Que música é que vais cantar aqui esta noite? Cantar não vou, mas vou tocar eu e os meus colegas Escolhemos esse tema porque achámos que era uma música engraçada, muito cara E és um estudiante nestas andanças ou já tens prática e já participaste noutros eventos deste género? Já participo em alguns, mas nada de sério, só assim uma coisinha ou outra E quanto tempo é que estiveram a preparar esse tema para virem hoje aqui tocar? Não muito, mas está preparado Música New York I Love You But You're Bringing Me Down Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL New York, I love you, but you're freaking me out New York, you're perfect, so please don't change a thing Your mild billionaire mare's now convinced he's a king So the boring collapse, I mean all this respect In the neighborhood bars I once dreamt I would drink New York, I love you, but you're bringing me down New York, I love you, but you're bringing me down Like the death of the home Jesus, where do I start? But you're still going poor, but I'd happily drown And oh, take me off your mailing list For kids who think it still exists Yes, for those who think it still exists Maybe I'm wrong, and maybe you're right Maybe I'm wrong, and maybe you're right Maybe I'm right, maybe I'm wrong, and just maybe you're right Maybe she's wrong Maybe she's wrong Maybe she's wrong Maybe I'm right, and just maybe she's wrong Maybe I'm right, and just maybe songs in complexity Maybe I'm right, and just whether you're right And just so it seems... Oh, 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 oh Amém. Gostaria em primeiro lugar de salientar neste grupo a toragem de experimentar algumas coisas que nem sempre correm da melhor maneira porque estamos a experimentar e é mesmo por isso que é vantajoso. Parabéns pela audace, parabéns pela toragem e pelo vosso projeto. Parabéns. 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 Parabéns.